Tá afim de comprar aquelas coins marotas pessoal, então é muito simples, é só você entrar no site aí do pessoal da FIFA Coins Zone Lá eles tem vários modos de você comprar suas coins, você pode comprar também FIFA Points, lá pode comprar várias coisas pra todas as plataformas Então é muito simples, quer comprar suas coins, quer comprar suas FIFA Points, entra aí no estágio da FIFA Coins Zone, porque o Jean recomenda Olá amiguinhos, aqui quem fala é a gente do canal Encarnador Chapado, com vocês pra mais um Vira Lá Três FC Isso mesmo pessoal, estamos aqui para ver mais uma vez a pilha de transferências, uma coisa que a gente vê tanto aqui nessa série que é tão divertido né E tamo lá, vendemos o Oyer, vendemos o Galo, vendemos o Oliveira, vendemos o Chica e vendemos o Camila Aí vamos tirar todos eles daqui da pilha, ainda tem uma galera vendendo, o Etcheita, o Jacobo, o Carriço, o Alfaro, o Fraile, o Cedric e o Pérez E vocês viram aqui, tem uma carta ouro vendendo, o que quer dizer isso Jean? Não sei Quer dizer que eu comprei mais jogadores, é isso mesmo, vamos lá dar uma olhada em quem eu comprei Estamos aqui ainda na sétima divisão, 13 pontinhos, mais 4 pontinhos pro título aí Vamos dar uma olhada nas minhas novas compras, estão aí, vocês já estão vendo na tela, o primeiro deles é ele Jean Cahill, na verdade Gary Cahill tinha o outro É isso né Mas é isso aí, deixa eu deixar de ser burro A gente comprou pra ser bem legalzinho aqui pra nossa zaga, tá? E também a gente comprou mais um goleiro aí O Tim Howard, vai ser o nosso primeiro goleiro aqui Cara, eu paguei muito barato nele, 1.200 coins E ele veio com 89 contratos, muito contrato E o Tim Howard é um goleiro excelente aqui nesse FIFA né Apesar de nesse FIFA vocês sabem como é que são os goleiros né Uma bosta Mas ele tende a se destacar aí dentro de mais goleiros Ele faz umas defesas bem boas Eu gosto bastante do Tim Howard, já testei ele bem aqui E sei como é que ele funciona né Fora isso, não comprei mais ninguém tá pessoal A única coisa que realmente eu mostrei pra vocês ali né Eu comprei já outro zagueiro de ouro raro E agora que as coisas vão começar a ficar legais aqui né A gente já tem o time de ouro raro completo né O Moreno tá machucado aqui Infelizmente não dá pra gente botar ele ali na posição Mas tá o Cricito aqui Mas agora as coisas vão começar a ficar legais Porque agora sim vai dar pra gente comprar jogador pra caramba E sempre vai tentar comprar os jogadores um pouco mais caros né Pra gente montando vários times E como é híbrido Foi pra isso que eu fiz o time híbrido tá pessoal Como é híbrido vai dar pra gente mudar bastante o time tá Não vai ficar que nem ficava os outros lixo ao luxo Eu chego lá com o time perfeito de espanhóis por exemplo que eu fiz E daí fica complicado porque eu posso comprar informe Informe é muito caro Então como esse aqui é híbrido Vai dar pra gente testar uma porrada de jogador diferente Vai dar pra fazer um monte de combinação com vários times tá Então por isso que eu quis fazer híbrido Aqui essa série aqui final do FIFA 15 Com o Viralatas FC Beleza pessoal E chega de falar besteira Já falei demais Vamos pra partida com esse time que vocês estão vendo na tela Vamos lá Vamos tentar uma vitória aqui na sétima divisão Nosso adversário O Virtua Foot Ó Será que ele gosta do jogo Virtua Tênis? Ou daquele jogo de luta o Virtua Fighter hein? Ou será que ele gosta de jogar? Não interessa Dois jogos excelentes E tá aí O time do cara também é muito bom Tem ali o Davi Silva Tem ali o Sala O Sturd De Fábregas E a Yatihurê Fernandinho Mangalá Zabaleta Se eu não me engano Eu não consegui ver o resto Piscou muito rápido aqui Eu fiquei muito perdido no nome do time dele Mas vamos lá Vamos ver se o símbolo do cachorrão aí Nos dá uma ajuda O último jogo não nos deu né Vamos pro jogo Vamos tentar a vitória Bora lá Bora pra partida Vamos lá Pega o Felipe Luiz Fecha Não deixa o tapra Bora ufa Vai Matite Isso De cabeça você ganha Sai Howard Isso Howard Que defesaça Meu amigo Olha o Jonathan Que bolão Fernando Torres Vai Fernando Torres Que bola Crixito Crixito Pra fora Filho da mãe Desculpe Ah Para com isso Crixito Perdeu na força do Sala Não Que isso Mika Richards Olha só Travou Ai 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 Que bolão pro Isco Puxou bem Vai bater Isco Pega o goleiro Encachou Lhe Vamos lá Ai Vai com a Zorla Vai Matite Isso Matite Que porrada Que porrada Do Matite Senhoras e senhores Que chutaço Ai sim Velho Olha lá Que curva Você viu Que a bola fez Fez uma curva Pra fora Sensacional Chutaço Do Matite 1 a 0 Vai Matite Isso Nossa Não Perfeito Primeiro não cabecei E depois monga Nossa Ufa Valeu Vertong Bolão O Isco Olha o Jonathan Olha o Jonathan Bateu bem Vai ver o ninho Sobrou pro Jonathan Ainda Opa Vamos lá Vamos lá Escantei Hora boa Aqui pro meu gigantão Olha o meu gigantão Vai Deixa eu trocar de jogador Não deixou Beleza Tá valendo Consegui pegar a bola Vai Cristito Valeu Valeu Isso Fifa Obrigado por travar Meus jogadores Fifa Uuuu Access to die Nossa Que bolaça Que carrinho Espetacular Que eu não dei Foi o CPU Que legal hein Vai um nele Vai um nele Vai um nele Vai fechando Ufa Agora Que perigo É Realmente Que bolão É o ninho É o ninho É o ninho Pra fora Para de juntar Pra fora Ajudando o goleiro Pelo menos Caramba Ai meu controle Desligou Que legal Deixa eu dar um pause Pelo menos Vai Que legal Desligou o controle É uma margem Pira Sempre acaba nessas horas Vai tomar banho Fudeu Não Por favor Não Por favor Não Isso Valeu Não Não Vai 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 Tá funcionando Tá funcionando Não Tira Isso Vai Vai um em cima Vai um em cima Por favor Não Tira daí Tira daí Tira daí Tira Isso Isso Porra Aê Caraca Mano Do céu Ai Que tensão Ai meu Deus Do céu Quase morri Agora Quase Quase Viu um infarto Aqui Meu Deus Do céu Ufa Ufa E mais uma vez Quem nos salva É o Matite Matite e Tim Howard Jogou muito O Tim Howard Com certeza Melhor goleiro Desparado Fez o mesmo número De defesa Do Lio Reis Mas Pra mim foi melhor E o Matite Que jogador Só estou um pouco decepcionado Com o meu ataque Não sei O Jonathan foi melhor Que o Torres Na minha opinião Mas Mesmo assim Vamos ter que dar uma olhada Nesse ataque Vamos ter que dar uma repensada Infelizmente Vamos ter que dar uma repensada Nesse ataque Mas está valendo Conseguimos a vitória É um jogo pegado Pra caramba Pode ver Foi bem próximo Os ataques Posse de bola Tudo bem próximo É isso aí Conseguimos a vitória É o que interessa Um pontinho para o título E é isso aí pessoal A gente está aqui Praticamente no nosso último jogo Talvez se a gente ganhar Ou empatar O nosso último jogo Aqui na sétima divisão E a gente vai com esse time aí A volta do Rubem Castro A volta do Rurado A volta do Suzaeta E a volta do nosso lateral direito Aqui também Que eu esqueci o nome O Figueiras E do Moreno Que descansou E curou-se aí Então vamos lá Essa última partida Pode ser a última partida Da sétima divisão Vamos para o jogo Vamos tentar a vitória Vamos para tudo Botar tudo em jogo E o nosso adversário É o Diamond Hawk Olha só que nome Boiola E o cara tem um time da Bargles Parecido com o meu Até Diego Costa Sturd Juan Mata Nasri O Jesus O Matite Vertong Company Howard Zabaleta E Felipe Luiz Tem alguns jogadores Que são os mesmos ali O Vertong O Matite O Jesus E o Howard O resto é tudo diferente Mas está valendo Vamos para o jogo Vocês vão ver aí Que eu mudei os uniformes O número dos uniformes Vamos para a partida Vamos tentar a vitória Ou pelo menos um empate Para a gente garantir Esse título aqui Da sétima divisão Vamos lá Olha a cagada Do meu adversário Olha a cagada Do meu adversário Olha a defesaça Do Howard Vamos lá Vamos lá Vamos lá Suze Do essa bola aqui No primeiro Pau Quase 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 Cruzou Não tem ninguém Marcando Howard O Jonathan Opa Já tirou o primeiro Já caiu o segundo Ninguém para ele Ninguém para ele Ninguém para ele Ninguém para ele Parar Que merda Que bola Que bolão Suzaeta Está dando as travadetas Suzaeta Gol Isso aí Mesmo com as travadetas O Suzaeta Meteu a bola Na gaveta Noooossa Que sacada Gostaram Que rima improvisada Você é louco Eu sou praticamente O Eminem Sou praticamente O Eminem Está aí Chutaço Do Suzaeta Nossa Não foi na gaveta Nem perto da gaveta Foi bem embaixo Mas está valendo Entrou no gol Para mim É gaveta É isso aí Comemora Suzaeta Ai que delícia Ai Vamos lá Lá vem o Run 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 Que isso O Sturge Nossa senhora É um monstro Ele vai tocar Nossa Ele está cruzando Algo de cabeça TAPARÃO Howard De suvaco Defendeu o Howard Eu não vi direito Como é que ele defendeu Caramba Opa Essa é a jogada Pegou o Howard O Howard é o goleiro Anti-bug Os bugs não funcionam Contra o Howard Ai 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 Vamos lá Primeiro pau aqui É com o Cahill Primeiro pau aqui É com o Cahill Olha só Toca embaixo Rubem Castro Bateu na trave Tim Howard Tim Howard eu falo pra vocês É um goleiraço É o melhor goleiro desse jogo Acho Oh boy Vai Correu Jonathan Vamos lá Jonathan Capareee Fulga na área Pegou Tim Howard Estou falando que é um mito esse goleiro Nossa que carrinho feio Isso não Perfeito Nossa senhora Não acredito Deixa eu tomar um gol de empate aqui Vertonghen, Vertonghen, gênio, gênio da bola, vamo lá hein, jurado do batman falta hein, bateu, pegou Tim Howard, não acredito, olha lá, olha lá, passou reto, vai, vai, isso, não consigo selecionar quem eu quero, tá valendo, tira daí, Tim Howard e a minha zaga são excepcionais cara, isso, nossa, vamo Jonathan, bolão pra ele, Matite, Matite, tem que ser o Matite, tá jogando muito cara, tá jogando muito senhor Matite, que bolão do Jonathan também hein, dominou com uma, bateu com a outra, tá tirando do Howard, Matite é o nome dele e tá lá o 2x0 pra gente, que maravilha, boa, boa, jurado, ó o Rurado, ó o Rurado pro Jonathan, pro Jonathan, eu sou o Jonathan da nova geração, espetacular menino, o Jonathan deixa o dele também, não podia faltar né, não podia faltar, que bola do Rurado, ele dominou e já bateu, que má estria cara, eu sou o Jonathan da nova geração, o Pérez bateu, fraquinho, fraquinho na mão do Howard, vai acabar o jogo hein, vamos dar uma enrolada aqui, dá aquele chutão Howard, dá aquele chutão pra acabar o jogo, acabou o jogo, vitória, 3x0, isso aí, Matite, Matite melhor em campo, apesar do Jonathan ter dado uma assistência, ter feito um gol, o Matite foi excepcional cara, excepcional, joga muito cara, o nome desse vídeo né cara, cara, não tem, que jogador espetacular é o seu Matite cara, muito bom mesmo, muito bom mesmo, não tem o que falar não, sensacional Matite velho, óbvio, melhor em campo, 8.8, Jonathan 8.4, Suzaeta também 8.8, o que que Suzaeta fez? Fez um gol e não deu nenhuma assistência, mas fez um gol, jogou, jogou bem o Suzaeta, tá valendo, sensacional cara, sensacional, que jogo bom cara, todo mundo jogando muito bem, espetacular, nosso time tá indo bem, e é isso aí né, 5 mil coins também ali, porque a gente conquistou o título aqui, de que divisão? Da sétima divisão, o título é nosso, tá aí, 5 mil coins de prêmio, sensacional, olha a carinha do Hazard ali, uhuuu, e é assim que a gente encerra o vídeo de hoje aqui pessoal, tá aí, duas boas vitórias com o Matite sendo estrela espetacular em ambas, e agora a gente tá aqui na sexta divisão, e temos aí agora praticamente 7 mil coins pra gastar, o que a gente vai gastar com outros jogadores aí, pra gente melhorar nosso time de ouro raro, e isso que eu falei agora que fica legal, porque agora vai dar pra fazer time híbrido, então eu vou poder fazer qualquer coisa que eu quiser, que dá pra inventar bastante coisa, mudar a formação, e aí que vocês vão entrar bastante também com os times que vocês vão deixando aí nos comentários, pra eu dar uma olhada e pra eu ter algumas ideias diferentes, beleza pessoal? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e até mais!